Olá, estamos iniciando mais um diálogo aberto, esse encontro marcado que nós temos para falar em temas atuais e o seu interesse. Hoje, por exemplo, nós vamos falar um tema que é muito importante aqui para a nossa região, para a Amazônia, o desmatamento. Nos últimos meses tem crescido o desmatamento aqui em toda a região. O estado Pará se destaca nesse desmatamento, mas também outros estados vizinhos. Por exemplo, segundo dados do IMAZON, que é o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, agora em julho teve um crescimento da devastação na floresta, que foi de 355 km². Esse número representa um aumento de 134% em relação a esse mesmo período do ano anterior. No Pará, a maior parte da devastação ocorreu justamente no Pará, que foi 208 km². Depois vem o Acre. Os municípios que mais se destacam aqui como desmatadores é Altamira e Taituba, aqui no Pará, depois Porto Velho em Rondônia e Lábrea, no Amazonas. Nós queremos conversar sobre isso. O que é que acontece com essa questão do desmatamento? Por que tem períodos que melhora, período que piora, mas parece que esse período tem crescido esse desmatamento. Por que ocorre isso? O que tem sido feito para deter esse desmatamento? Como é que os vários órgãos se mobilizam para trabalhar essa questão? Nada melhor do que trazer um pesquisador do IMAZON, Antônio Fonseca, para conversar com a gente sobre esses dados do IMAZON. Bem-vindo, Antônio. É uma alegria para a gente conversar de um tema que diz respeito a toda a nossa região aqui, né? Ok. Obrigado aí pelo convite. Vamos tentar esclarecer as dúvidas. Ok. Então vamos começar por essa pergunta. A que se deve esse aumento do desmatamento nesse último período? Bom, o desmatamento ele vinha numa decrescente desde 2009. Uma série de ações do governo que conseguiram coibir esse desmatamento que vinha numa alta. Só que a partir de 2013 nós percebemos um aumento desse desmatamento, segundo o dado oficial do PRODES, que é o sistema oficial do governo de medição de taxas anuais de desmatamento aqui na região Amazônia. Sim. Então esse desmatamento tem vários fatores que levaram ao crescimento dele. Tanto em 2013, a gente tem uma tendência agora em 2014 que esses valores permaneçam elevados. Primeira questão, que é a principal, são as obras de infraestrutura que vêm sendo implementadas aqui na região. Falando especificamente do estado do Pará, nós temos a pavimentação da BR-163, que é onde tem esse concentrado desmatamento aqui no estado. Principalmente no município de novo progresso. Então vem ocorrendo uma série de ações que vem aumentando a taxa desse desmatamento, como a grilagem de terras, a terra é valorizada por conta do asfaltamento. Isso tem atraído muita gente para aquela região e tem provocado o aumento do desmatamento. E como é que é feito esse sistema de coleta de dados? Para as pessoas entenderem. Se fala desse aumento, diminui. Aí as pessoas se perguntam, numa área tão grande como a Amazônia, como é que é feita essa coleta de dados? Eu queria que você explicasse um pouquinho como é o sistema. Certo. Hoje existem três sistemas que realizam o monitoramento do desmatamento na Amazônia. Nós temos o PRODES, o DETER e o SAD. O PRODES é um sistema anual de detecção. É o que o Brasil utiliza, os valores que o PRODES detecta, que o Brasil utiliza para se reportar para os outros países, por exemplo. Questão de mudanças climáticas, o Brasil tem que é pressionado para reduzir a taxa de desmatamento. Então o PRODES utiliza uma imagem, as imagens do sensor Landsat. Imaginar que a imagem é composta por pixels. Então nessa imagem de Landsat, o pixel, que é a menor unidade formadora da imagem, tem 30 por 30, como se fosse um quadrado e tivesse uma medição de 30 por 30 metros. Então isso, trazendo para o nosso mundo, seria uma área equivalente a 6 hectares. Então, o PRODES detecta desmatamentos a partir de 6 hectares. E ele é um dado mais refinado. E anualmente, uma única vez no ano, o Brasil reporta um desmatamento detectado por esse sistema. Aí serve para as campanhas internacionais. Isso, que é um sistema mais refinado. Nós temos os sistemas mensais, que é o SAD, que é o do Amazon, e o DETER. Esses dois sistemas utilizam imagens do sensor MOLDES. Quando a gente compara com o sensor Landsat, que tinha 30 por 30 o tamanho do pixel, ele é um sensor de resolução que nós chamamos de moderado. Porque o tamanho desse pixel é maior. Ele tem um tamanho de 250 por 250 metros. Isso equivale a uma área aproximadamente de 10 hectares. Então áreas acima de 10 hectares pro SAD ele consegue detectar. Pro DETER, acima de 20 hectares. Então esses sistemas mensalmente detectam o desmatamento na Amazônia. Só que como ele é um dado mais, comparado com o Landsat, ele não é um dado tão fino, tão preciso. Tão preciso, sim. Então, a detecção desse sistema, nós não utilizamos para fazer taxas de desmatamento. Porque taxa, a gente utiliza o sistema mais preciso, que é o PRODES. Então, para esses sistemas mensais, nós dizemos que são alertas de desmatamento. Usa como alerta, que pode não ter, assim, tanto o dado não é tão preciso. A precisão não é tão preciso justamente por causa das imagens que são utilizadas para realizar monitoramento. O que é possível detectar numa coleta de dados, por exemplo, com esses sistemas que você falou? São desmatamentos para o SAD maiores que 10 hectares. Desmatamento seria o corte raso. E o SAD também realiza o mapeamento da degradação florestal. A degradação seriam áreas que sofrem queimadas ou exploração madeireira. Exploração madeireira é quando a pessoa vai lá, retira só aquela madeira que tem algum valor econômico, que pode comercializar posteriormente. Então, ele não tem um dano tão grave quanto um desmatamento, que é um corte raso, leva anos para aquele terreno ali se regenerar e virar a floresta novamente. E a degradação, não. Então, tem uma queimada de um mês, dois meses, três meses, dependendo da intensidade desse fogo, a floresta vai estar já regenerada depois de um certo período. E o DETER detecta desmatamento e degradação. Como a diferença aqui? O SAD, quando ele divulga esse dado de desmatamento e degradação, ele separa, ele desmembra. Ele diz, ó, ocorreu tanto desmatamento nesse mês e tanto de degradação. O DETER não, ele gera um único número que está englobando tanto desmatamento quanto degradação. Sim. Agora, o que é que serve, o que é que facilita e o que é que dificulta? Os limites ou os pontos fortes desse tipo de pesquisa. Porque você disse que tem aqueles que são mais precisos, outros menos precisos. Sim. Quais são, por exemplo, vocês no Amazon fazem esse tipo de pesquisa. Quais são os pontos fortes e os pontos fracos dessa pesquisa? Bom, qual é o intuito de ter... Para o resultado, né? Sim, claro. Qual é a importância de ter um sistema mensal? Como o PROD gera o dado anual, é importante informar também que o desmatamento, ele começa em agosto de um ano e termina em julho do ano seguinte. Sério, questão climática, questão de produção dos grãos também, leva em consideração. E, então, para eu não ter que aguardar um ano de desmatamento, vai sair agora o dado de 2014 do PRODES, nos próximos meses, né? O dado anual. Então, ele vai vir englobando essas informações de agosto do ano passado até julho desse ano. Então, eu ia ter o dado hoje para verificar o desmatamento que estava ocorrendo no ano passado. No ano passado, sim. Então, a importância do dado mensal, por mais que ele não seja tão preciso quanto o dado anual do PRODES, ele serve como indicador de áreas críticas, onde está ocorrendo maiores desmatamentos, onde é que está tendo maiores focos de desmatamento. Esse dado é importante para quê? Para os órgãos de fiscalização. Basicamente, eles são utilizados para isso. Os órgãos de fiscalização, tanto o IBAMA, secretarias estaduais, municipais, meio ambiente, porque esse dado fica disponível na internet para qualquer pessoa acessar, fazer o download e verificar onde é que está ocorrendo. Então, ele é importante para isso, para que o desmatamento que começou a ocorrer, por exemplo, em agosto do ano passado, não fique sofrendo uma série de incrementos mês a mês, até ele encontrar uma área muito elevada, como chegar no ano seguinte. Então, quando você identifica esses focos mensalmente, você pode chegar a campo lá e impedir que a pessoa que está desmatando de forma legal pare o desmatamento. Agora, existem muitos conflitos em relação a esse tipo de pesquisa, né? Tem aqueles que acham melhor que façam somente uma coisa mais geral a cada ano do que fazer esse acompanhamento. Como é que vocês estudiosos avaliam essas várias tendências que tem? Muitas vezes a gente vê na imprensa um pouco as pessoas dizendo, não, vamos acabar com esse tipo de medição, vamos fazer somente esse outro tipo de medição. Como é que é a avaliação disso tudo? Não, do ponto de vista do Amazon entende que essa informação é importante de ser gerada tanto pelo governo quanto pelo Amazon. Como é que surgiu a necessidade do Amazon gerar um sistema também semelhante ao do governo? Por conta que ocorriam, em alguns casos, do dado do desmatamento oficial demorar a ser divulgado. Por exemplo, o dado de 2013 que nós temos hoje é um dado estimado, não é um dado consolidado. Quando esse dado anual do PRODIS, que é disponibilizado todo ano, ele gera primeiro uma estimativa, então tem uma estatística ali por trás, faz todo o levantamento das taxas e posteriormente ele divulga um dado oficial, uns dois meses depois. Então, geralmente essa divulgação ocorre em período de agosto, setembro e o dado consolidado em novembro ou até um pouco o início do primeiro semestre do ano seguinte. O dado estimado do PRODIS de 2013 foi lançado em novembro do ano passado. Nós estamos em setembro de 2014 e nós não temos o valor consolidado de 2013. Nós temos uma estimativa que foi de 5.800 km² para toda a Amazônia, que representou um aumento de 28% do desmatamento em relação a 2012. Então, nesse período que a gente não tem informação do desmatamento, que gera preocupação. Por exemplo, os dados do DETER, eles estavam desde junho e julho sem informação e foram divulgados essa semana. Então, o Amazon, regularmente, até o dia 15, dia 20 de cada mês, ele divulga o dado mensal do desmatamento e repassa para os órgãos de fiscalização, os parceiros. Isso é importante para ter um acompanhamento, saber melhor. Muitas vezes, as questões políticas dificultam essas situações. É, justamente. Com certeza. Por exemplo, um outro exemplo, essa questão da demora da divulgação dos dados. O governo tem um outro sistema que se chama DEGRADE. Ele é semelhante ao PRODIS. O PRODIS detecta somente desmatamento. O DEGRADE detecta somente degradação florestal. Então, os últimos dados foram disponibilizados agora, acho que no início de agosto. Dados de 2011, 2012 e 2013. Então, nós estávamos três anos sem ter informação de degradação florestal na Amazônia. Uma série de motivos. Questão política, de burocracia, enfim. A burocracia, muitas vezes, dificulta. Vamos falar um pouco desses dados, desses últimos dados. Eu queria que você fizesse, já que nós falamos que existe um aumento, houve uma expansão, dessa área degradada. Quais são os principais dados desse último levantamento? Bom, em julho, encerrou agora o calendário do desmatamento na Amazônia. Então, segundo os dados do SAD, sistema do Amazon, teve um aumento de 2%. Então, se manteve praticamente a mesma taxa de desmatamento que ocorreu no ano passado. Então, ano passado, nós tivemos um pico de desmatamento que vinha numa decrescente. Em 2013 teve um aumento. E esse ano... Isso você está dizendo em toda a região, né? Em toda a região. Inclui também os estados. Principalmente, eu vou falar aqui no Pará. Depois a gente fala no Pará. Sim. Então, em 2013 teve um aumento. Em 2014, nós tivemos, manteve essa taxa de desmatamento. Foi em torno de 2007, ano passado, segundo o SAD. E esse ano, nós tivemos 2044. Então, praticamente, se manteve. Teve uma pequena elevação de 2%. Então, mediante a isso, vamos entender as limitações do sistema, mas também projetar alguma coisa para o futuro. O SAD e o DETER detectam desmatamentos com áreas maiores, né? Então, só para relembrar, o PROS era a partir de 6 hectares e o SAD a partir de 10. Então, nós estamos pegando o sistema do IMAZON detectando apenas os desmatamentos maiores. O padrão na Amazônia, nos últimos anos, não é a pessoa que chega lá e desmata. Uma área enorme. Ele vai desmatando aos poucos. Aos poucos. Aos poucos, até chegar a uma área considerável. Então, o sistema do IMAZON pegou uma fração apenas desse desmatamento. Então, houveram muitos alertas nesse período. Então, a gente pode fazer, supor, que o PROS, o dado oficial, quando for liberado de 2014, vai ter essa tendência de aumento ou mesmo, olha, estabilizar na taxa de 5 mil. Esse sai geralmente quando? No final do ano? Está saindo agora nos próximos meses. Deve estar saindo a primeira estimativa de 2014. A preocupação é com o dado de 2013, que não saiu consolidado. Mas 2014 deve estar saindo agora nos próximos meses. E a situação no estado do Pará, do desmatamento? Como é que foram os números? Os últimos números? Foi bem elevado. Ano passado já vinha nessa alta. Esse ano permaneceu. Então, em julho, como você mencionou no início aqui, teve um aumento de 134%. Quando a gente analisa o calendário de agosto a julho, o aumento foi de 40% do desmatamento. Foram um pouco mais de 800 km² desmatados no estado do Pará. Então, uma taxa elevada de desmatamento para o que vinha ocorrendo nos outros anos. E a gente está com esse cenário preocupante, porque a taxa de desmatamento teve o pico ano passado. Então, acendeu o sinal de alerta. Vamos tentar identificar quais são os pontos. Tentar coibir esse desmatamento para que não continue aumentando. Mas não foi o que a gente percebeu. A gente percebeu que a taxa continua elevada. E na ordem, por exemplo, muitas vezes se destaca o Pará e o Mato Grosso. Mas você me dizia antes que o Acre também se destacou como desmatamento. Eu queria que você dissesse, talvez, a situação dos vários estados em relação a esses números. É, são várias causas para toda a Amazônia. Não tem um único motivo que vai justificar o desmatamento para todos os estados. Mas, por exemplo, Pará e Mato Grosso. Por que eles estão sempre revezando? Porque eles têm, geralmente, não. Eles têm a agropecuária mais avançada. Então, o setor econômico influencia muito no desenvolvimento desse aumento do desmatamento. Há alguns anos, o Amazônia realizou um estudo que verificou que o desmatamento estava muito atrelado a preço de produtos, por exemplo, de soja. Então, quando havia um aumento do grão da soja no mercado, aumentava a taxa de desmatamento. A mesma coisa com a pecuária. Quando aumentava o valor do bovino, do gado, aumentava a taxa de desmatamento desses dois estados, que são as atividades mais importantes do estado. Mais C, a desenvolvida no estado. É, o Pará, no caso, tem o minério também, mas essas duas também puxam bastante. No caso do Acre, o que nós temos lá? Áreas de assentamentos. Então, esse é outro cenário que nos dois últimos anos também vem aumentado de forma preocupante. E vem ocorrendo desmatamentos elevados, grandes áreas, grandes quantidades de desmatamento nessa categoria fundiária, de assentamento. Não só no Acre. Nós temos também no sul do Amazonas, mas é outro fator. Roraima também. O que a gente tem percebido? No assentado, ele desmata, em média, no ano, 12 hectares para agricultura de subsistência. A gente tem percebido que os desmatamentos têm aumentado nessas áreas. De 10, 15, 20, 30, até 50 hectares a gente tem detectado em áreas de assentamento. Quando a gente tem esses relatos, esse retorno de campo, a gente percebe que é o que está ocorrendo. Está chegando um grande produtor ou alguém mesmo interessado em comercializar a terra, começa a comprar, adquirir esses terrenos dentro de áreas de assentamentos. Não pode ser comercializado, mas ele consegue adquirir. E aí ele começa a desmatar, porque é aquela velha história que tem na Amazônia. Para garantir o terreno ali como sua propriedade, a pessoa vai e desmata e diz olha, opa, tem um pasto ali, aquele terreno me pertence. Então tem ocorrido muito essa dinâmica nos assentamentos. No Acre, Roraima e no sul do Amazonas. No sul do Amazonas, esse desmatamento a gente chama de vazamento. Como tem sido pressionado, ocorrendo maior pressão no Pará, no Mato Grosso, não embeu o desmatamento, mas eles têm afugentado alguns desses desmatadores criminosos, de forma legal, para o sul do Amazonas. Porque o estado do Amazonas é um estado conservado, a gente vê que não tem tanto desmatamento. Não tem tanto desmatamento. Então esse desmatamento vem migrando do Amazonas, de Rondônia, de baixo para cima. Então você percebe que no sul do Amazonas, ali na fronteira, o desmatamento já tem se aumentado muito também nos últimos anos. Então nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, está certo? Ok. Você que está nos acompanhando, nós vamos pôr apoio cultural e retornamos logo em seguida para conversar sobre a Amazônia. Se você quiser ligar e quiser participar, basta ligar para 4006-9211. Ok? A gente está de volta daqui a pouco. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, falando hoje sobre o desmatamento. Eu aproveito para mandar um grande abraço para todas as nossas repetidoras aqui no Pará. Um grande abraço para Abaitetuba, Alenqué, Altamira, Belém, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Castanhal, Curuçá, Igarapéaçu, Itaituba, Marapani, Nova Timboteua, Óbidos, Paragominas, Redenção, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Miguel do Guamá, Salinópolis, Santarém, Vigia, Viseu, Tailândia, Santa Maria do Pará, Alenqué. Um grande abraço também no Maranhão para São Luís, Carutapera, Barra do Corda e Coruatá. Obrigado pela audiência que vocês sempre nos prestigiam. Mato Grosso em Juína, Sinop, Tangará da Serra. No Amazonas em Parentins, um grande abraço. Em Rondônia de Paraná, no Acre, Rio Branco e no Amapá, Macapá e Santana. Um grande abraço para todos vocês. Continuem nos acompanhando. Uma alegria para a gente saber que vocês estão acompanhando a programação da TV Nazaré. Então vamos voltar aqui falando com o Antônio Fosseca, que é do Amazonas. Nós estamos falando sobre o desmatamento. Vocês do Amazonas já trabalham há muitos anos com essa pesquisa de campo. Como é que é esse tempo de trabalho aqui na Amazônia que vocês têm realizado esse trabalho, Antônio? O sistema de monitoramento do Amazonas começou em abril de 2008 para toda a Amazônia Legal. Então nós realizamos o mapeamento do desmatamento da degradação desde 2008. Só que esse projeto começou de forma piloto no estado do Pará, em 2006, e depois no Mato Grosso. Então nós temos um banco de dados desde 2006, informações de desmatamento para a Amazônia Legal. Vamos falar das fiscalizações. A gente está falando que houve esse aumento. Vários estados têm se destacado negativamente em relação a isso, inclusive o estado do Pará. Mas como é feita essa fiscalização? Como é o controle, como é o contato que vocês têm com essas várias regiões para entender como é a situação real? É. Bom, depois que o dado é gerado, nós temos as informações de alerta de desmatamento para toda a Amazônia. A gente tem uma parceria aqui no estado do Pará com a SEMA. Então o dado é disponibilizado de duas formas. A Secretaria de Meio Ambiente. Então nós geramos um boletim, que é um relatório, informando o desmatamento dos estados que governam desmatamento, os municípios que mais desmataram, as unidades de conservação, assentamentos e cobertura de nuvem na região no período do monitoramento. Então é gerado esse boletim e é disponibilizado os dados em formato shapefile, que é utilizado no sistema de informação geográfica, para você analisar espacialmente onde está ocorrendo o desmatamento. Então essa informação, ela é encaminhada para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, através de boletins municipais de desmatamento. Então, por caso específico do Pará, nós geramos um boletim para cada município onde ocorreu o desmatamento, dando a localização precisa desse desmatamento para o município e a campo fazer a fiscalização. A Secretaria Municipal dali ou algum órgão ligado a isso? É, a Secretaria Estadual ou a Secretaria Responsável. Nem todos os municípios têm Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Então nós repassamos essa informação para a Secretaria Estadual, a Secretaria Estadual encaminha para os municípios onde ocorreu o desmatamento e a Secretaria Municipal é responsável por fazer a fiscalização em campo, para validar esse desmatamento. Por quê? Porque pode ocorrer que o sistema detecte que tem desmatamento, que não é desmatamento. Pode ocorrer um erro. E aí o técnico também tem que identificar se o desmatamento de fato ocorreu ou não e se é ilegal ou não. Se o proprietário, de repente, tem alguma licença ali, autorização para o desmatamento, ele tem que identificar se realmente ocorreu em uma área de assentamento. Se ocorreu em uma área de assentamento, quem tem que responsabilizar se foi legal? O INCRA. Se vai para uma unidade, cai dentro de uma unidade de conservação, então repassa para o IBAMA, para o ICMBio, são os órgãos responsáveis por gerir aquelas áreas. Então tem que ter esse retorno do técnico de campo. Sem esse retorno do técnico de campo, não tem como prosseguir, por exemplo, com uma responsabilização se o desmatamento é ilegal. E como é que acontece isso? Chega esse retorno? O que é que é mais difícil desse tipo de fiscalização? O que é que emperra mais esse trabalho? Os casos mais críticos são os de ameaças, né? Então, em municípios onde o desmatamento é mais intenso, e é geralmente provocado por latifundiários, por pessoas de grilagem, eles já ameaçam esse técnico para ele não ir a campo fazer a verificação. Então ele chega na porteira, por exemplo, da fazenda, tem um capanga lá esperando ele, porque eles sabem. Quem pratica esse tipo de ato ilegal, ele sabe como é que funciona o sistema de monitoramento. Um exemplo, o dado de junho desse ano do SAD detectou em torno de 800 quilômetros quadrados. Quando a gente pega os dados de agosto do ano passado até maio, um mês antes de junho, né? Tinha 800 quilômetros quadrados de desmatamento. Então, em um mês, praticamente, eles desmataram o que em oito meses foi necessário para ocorrer o desmatamento. Então, por que ocorreu isso? Porque no período de outubro, final de outubro, até maio, alta a incidência de nuvens na região. Então, o satélite não consegue mapear o terreno quando tem a nuvem entre o terreno e o satélite. Então, nós ficamos cegos. Não conseguimos... Não tem o dado concreto, né? É, a gente não consegue monitorar a floresta. Então, eles aproveitam... E o que acontece com muita frequência, porque chuva e nuvem... Ah, aqui na região é complicado. Então, nesse período que o sistema fica cego, os sistemas ficam cegos, eles aproveitam para realizar o desmatamento. Então, quando diminui a incidência de nuvens na região, quando a gente consegue monitorar a floresta, a gente percebe que dá um boom no desmatamento. Isso é histórico para a nossa região. Então, a partir de agosto agora, de julho, agosto até outubro, a incidência de alertas de desmatamento vai ser mais intensa na região. Sei. Qual é a punição? Nesse processo de fiscalização, qual é a punição para quem desmata? O que é que acontece concretamente? Talvez dando casos concretos à situação, ou os problemas vão perdurando, vão passando para frente e não se resolve? Como é a questão real? É, no caso, vai depender de onde está ocorrendo o desmatamento e a área que está sendo desmatada. Mas, no geral, é o quê? São multas que são aplicadas e, pensando em escala de municípios, esses municípios podem ser embargados. Em 2008, o Ministério do Meio Ambiente criou uma lista dos municípios que mais desmatam na Amazônia. Os municípios que estão nessa lista sofreram embargos, diversas sanções, limitação de crédito, o produtor. Então, ele só vai reduzir, ele só vai poder receber esses benefícios do governo se reduzir o desmatamento. E, quando ele sair da lista, aí o governo concede, favorece, de forma econômica, crédito. E existem exemplos positivos em relação a isso. Sim, Paragominas é o caso mais exemplar, que era um exemplo de desmatamento e virou um exemplo de município verde. Inclusive, o governo estadual criou um projeto baseado nas ações que ocorreram em Paragominas. Os municípios verdes, a gente fala mais para frente. Isso é interessante porque mostra a responsabilidade do governo local. Sim, sim. Quer dizer, essa parceria entre governos estaduais e governos municipais são fundamentais, são importantes para resolver. Porque se você tem um exemplo concreto, Paragominas podem ter dezenas, centenas de exemplos concretos de pessoas que se comprometem a levar para frente a resolução do problema. Com certeza, é uma cadeia de responsabilizações aqui. Então, cada um, no caso, o Amazon, o governo, geram dados de desmatamento, estão informando. Então, município tem que ir lá a campo verificar, ver o que está ocorrendo. Você como pesquisador, qual é a avaliação que você faz da atual situação do desmatamento aqui na Amazônia e aqui no estado do Pará? Se você tivesse que fazer uma avaliação, como é que você acha que está o problema? A avaliação geral, eu considero preocupante, porque a gente vinha com uma tendência de queda. Teve um aumento no ano passado, provavelmente vai ter esse ano. E o Brasil, ele tinha uma meta de taxa de desmatamento. Então, a meta, até 2016, vai ficar em torno de 3.500 km² de desmatamento anuais. No ano passado, nós tivemos 5.800 e esse ano, a gente tem uma projeção, através dos alertas que nós geramos, de chegar em torno de 6.000 a 7.000 km². É sério, né? Então, a gente está praticamente o dobro da estimativa que a gente tem daqui a dois anos. Certo. Então, de uma maneira global, o cenário é preocupante. No Pará, tem várias iniciativas. Então, dos municípios verdes, por exemplo, dos 144 municípios para o estado do Pará, 107 já aderiram a essa causa, de tentar sair de uma lista, quem está na lista, de tentar melhorar essa situação do desmatamento. Então, há uma iniciativa de querer melhorar. Não é mais uma coisa que está estagnada ali, que a pessoa não salve pressão. Então, o município já se sente envergonhado, digamos assim, quando ele está dentro desses municípios que estão mais desmatando. Então, ele quer sair dessa situação. Qual a melhor forma de combater, em sua opinião, o desmatamento? Levando em consideração o nosso exemplo, o melhor exemplo, que foi Paragominas. Foi o que ocorreu. Foi um pacto local. Não foram iniciativas de governo aqui. Claro que teve também iniciativas mais fortes, dificilização, enfim. Mas os principais atores ali do município quiseram sair. Então, tiveram grandes produtores, pequenos produtores, ambientalistas, se reuniram e disseram, não, vamos diminuir o desmatamento. Então, eles criaram um pacto de começar a adotar medidas que produção, por exemplo, de baixo carbono, com menor taxa de desmatamento. Então, para você produzir em uma área, por exemplo, de pasto, você não precisa ter uma área tão extensa. Então, vamos aprimorar, vamos tentar aumentar a produtividade, tanto na pecuária quanto na agricultura, para conter esse desmatamento. Então, foi o município, foi a sociedade que quis reduzir essa taxa de desmatamento. E eles conseguiram. Quais são as principais causas, agora nós não falamos ainda sobre isso, as principais causas do desmatamento? Assim, de um modo geral, o que é que é mais grave? E assim, por ordem, aquilo que preocupa mais em relação a essas causas? Sim, olha, como eu mencionei no começo, tem a questão dos grandes projetos. Isso aí intensificou bastante. Eu considero um dos principais fatores do aumento do desmatamento na Amazônia. Porque isso atrai muita gente para a região. E a região não tem a infraestrutura necessária, nem para quem já habita aqui, quanto mais para atender essa demanda externa de pessoas que vêm chegando. Então, nós temos, eu mencionei já o asfaltamento da BR-163, nós temos os projetos de construção de hidrelétricas. Por exemplo, no Tapajós, são cinco projetos, ali em torno do município de Novo Progresso, próximo da rodovia 1.3. Então, quando esses projetos, não estão em forma de projetos, não estão sendo implementados. Tem a questão do Belo Monte, mas... Já está implementado. Já está começando a construção. Mas não vieram só os projetos. Tem também atrelado a esses projetos a desafetação. Desafetação é redução de unidades de conservação. Então, quando o governo sanciona isso, esse tipo de atitude, de reduzir uma unidade de conservação, ele faz com que, se o governo já está sinalizando que vai reduzir uma unidade de conservação por conta de projetos... Então, essas pessoas que desmatam de forma legal começam a pressionar outras unidades de conservação com o intuito de futuramente conseguir também que o governo reduza essa unidade de conservação. Um exemplo é a floresta de Jamanchim, que fica ali, parte em Altamira e parte em São Félix do Xingu. Foram reduzidas várias unidades de conservação ali naquela região. Jamanchim, não. Mas, se você olhar Jamanchim, o entorno dela tem muitos alertas de desmatamento. Inclusive, dentro da própria unidade de conservação. Essa floresta de Jamanchim foi a que mais desmatou das unidades de conservação de toda a Amazônia, onde tem ocorrido mais desmatamento, é lá. Essas operações que a Polícia Federal faz com o Ibama, com a Sérgio, por exemplo, como agora em agosto nós tivemos a Operação Castanheira, que consegue prender pessoas, quadrilhas que estão ligadas a crimes ambientais. Eu queria que você falasse um pouquinho dessas operações. Elas resolvem alguma coisa? Como é que tem sido essa punição, essa fiscalização, tem ajudado a reverter os quadros? Como é a situação dessas operações em relação à atuação de salvar o meio ambiente, de diminuir o desmatamento? Bom, as operações não podem ser pontuadas. Ocorrer uma única vez no município e tomar isso também como solução para o problema. Então, essa é uma parte da solução. É um meio, né? É um meio. Essas operações começaram em 2008. Nós tivemos também, em 2010, uma... Foi muito famosa, me repercutiu bastante na mídia, foi no boi pirata. Boi pirata. Então, as áreas de pasto que tinham bois, gados em unidades de conservação, e áreas de forma de desmatamento legal. Esse boi era recolhido e leiloado. Sei. O que ocorreu agora também em Novo Progresso, foi a questão da grilagem, né? Que eram... É pontual em Novo Progresso, mas ele atuava em toda a Amazônia legal. Então, a grilagem é um outro ponto que... É um outro fator que agrava muito essa questão do desmatamento na região. Porque são grandes áreas que são desmatadas. Foi estimado que essas áreas desmatadas gerariam em torno de 500 milhões em multas. Mas aí, ok, gerou a multa. Mas um estudo do Imazônia, em 2012, 2010, não me engano, ele fez a verificação de quanto que era gerado de multa pelos órgãos de fiscalização e quanto era arrecadado. Então, apenas 4% de tudo que era gerado em multas era arrecadado pelos órgãos de fiscalização. Então, a gente tem esse problema. Tá, a fiscalização está atuando, mas aí está multando, mas está recolhendo essa multa. Quem foi preso continua preso? Então, tem que ter todo esse... Quem deveria fazer esse trabalho de saber se houve resultado? A sociedade, por exemplo, o Ministério Público atua muito nessa questão também de ficar pressionando, ficar monitorando os órgãos de fiscalização. Mas aí, a gente está falando de uma escala também de toda a Amazônia legal. Nós vamos falar no próximo bloco sobre a conscientização da população em relação a esse controle, né? Porque eu acho que é importante que tenha os órgãos fiscalizadores que se faça alguma coisa, mas também o cidadão que mora naquela região, que conhece, deve ter consciência do seu papel de como mudar, né? Chegou uma pergunta aqui, Antônio, do José Luiz da Pedreira, aqui em Belém, né? José Luiz, um grande abraço. Ele pergunta, consegue-se diferenciar as queimadas nas matas virgens das já exploradas como pastagens, plantações e capoeiras? Talvez seja esse tipo de pesquisa, de controle que se faz, se consegue diferenciar? Obrigado. É, o sistema de monitoramento, eles ficam observando apenas floresta. Então, por exemplo, o desmatamento que ocorreu mês passado, o sistema não fica monitorando mais essas áreas que foram desmatadas em meses e anos anteriores. A gente cria o que a gente chama de uma máscara. Então, a gente não está mais visualizando essas áreas. Outro ponto que é muito questionado também, gera muita dúvida. Se pela imagem de satélite a gente consegue diferenciar o que é uma plantação, o que é uma plantação de dendê, uma plantação de soja, por exemplo, que é um pasto, pelos satélites que são utilizadas por esses sistemas, não é possível fazer esse tipo de diferenciação. A gente consegue detectar corte e raso, como a gente verifica que tinha floresta e a floresta sumiu, ou ela foi degradada. Isso a gente consegue detectar, esse tipo de alteração. Isso é importante. Esse é um grande debate que se faz, né? Preservação ambiental e desenvolvimento. Esse desenvolvimento deve ser sustentável. Como conciliar? Porque justamente quando a gente fala de desmatamento, aí se coloca essas várias situações e não se... Não chega um acordo dessas várias... Dessa dualidade, vamos dizer, desenvolvimento, mas com sustentabilidade. Mas você vai responder no próximo bloco, tá certo? Tudo bem. Nós vamos para o nosso apoio cultural e retornamos logo em seguida com o terceiro e último bloco do Diálogo Aberto. Estamos de volta com o Diálogo Aberto, conversando sobre desmatamento. O nosso convidado é Antônio Fosse, que é um pesquisador do IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia. Nós perguntamos para você, você também nos acompanhou, essa questão do como criar uma harmonia, vamos dizer, ou um equilíbrio entre desenvolvimento sustentável e o desmatamento, no sentido como fazer para que haja desenvolvimento, mas sem desmatamento, sem prejudicar a região como a Amazônia. É, bom, eu vou lhe dar alguns dados aqui que talvez ajudem a nossa argumentar nesse sentido. Bom, no estado, na Amazônia, nós temos o equivalente a 12 estados do Sergipe, em área, que são áreas desmatadas que não estão sendo, são subutilizadas, não tem utilização nenhuma, nem para agricultura, nem para pecuária. Então, essas áreas poderiam ser utilizadas já para expandir a produção que já vem ocorrendo nos estados da Amazônia, principalmente Pará e Mato Grosso, que são os estados que mais têm essas atividades econômicas mais desenvolvidas. E essas áreas estão aonde? Na toda a Amazônia, distribuídas de forma toda a Amazônia. Então, aí teria que ter a ação do governo para quê? Para acomodar as atividades econômicas nessas localidades, nesses terrenos onde já tem o desmatamento, e a área está lá praticamente abandonada, e aumentar a eficiência da produção e também explorar alguns potenciais. Por exemplo, vou dar um exemplo do Dendê, aqui no estado do Pará. Sei. Só no entorno aqui de Belém, nós temos uma área equivalente a 10 milhões de hectares já desmatados, com potencial altíssimo para a plantação de Dendê, para a produção de biocombustível. Hoje, nós temos uma área equivalente utilizada para Dendê de 107 mil hectares apenas. Então, de 10 milhões, nós temos 107 mil utilizados. Então, esse dilema de desmatamento e desenvolvimento sustentável, ele pode estar muito atrelado à falta de informação, desse tipo de informação. E aí teria que ter o governo para direcionar políticas públicas, para melhorar a produção, direcionar a eficiência da produção, no caso, para essas áreas. Quer dizer, essa parceria entre essas várias realidades é necessária para poder, que essas informações cheguem ao governo, do governo consiga passar para os estados, para os municípios. Quer dizer, tem que ter uma parceria grande, né? É, eles têm que estar alinhados. O objetivo tem que estar alinhado... O objetivo para poder reverter um quadro que ainda é grave, né? E aí tem que ter... tem que dar condições também. Não é só chegar e cobrar para o produtor, para o município ou do estado. Você tem que dar as condições de financiamento, distribuir crédito. Falando do pequeno produtor, ele tem muita mentalidade que, para ele produzir ali numa área, ele tem que desmatar, tocar fogo, para poder ter a sua agricultura ali de subsistência, né? Mas a gente sabe que quando você está desmatando, quando você está queimando ali, você está afetando ali... O solo. O solo, né? Então vai tornar a eficiência da produção dele mais baixa. Então tem que ter esse cuidado de transmitir a informação de forma correta para desmistificar essa mentalidade que muitos têm sobre a Amazônia, sobre desmatamento. Você tocou num ponto que eu acho que é importante a gente falar, dessa conscientização da população, tanto do pequeno empresário, quanto do médio, quanto do grande, da população de um modo geral, né? Como é que você acha? Em que pé está essa conscientização da população? Houve um crescimento, um amadurecimento em relação à defesa do meio ambiente, em relação a combater o desmatamento? Como é que você analisa esses fatos, vendo, por exemplo, essas estatísticas onde o número de desmatamento cresceu, onde a situação muitas vezes piora em determinados períodos do ano? Como é a situação da conscientização? Eu acho que melhorou. Nos últimos anos eu tenho melhorado. A população, a sociedade, de uma forma geral, tem pressionado mais os órgãos, tanto o governo, os órgãos de fiscalização, enfim, os governantes de uma maneira geral. E assim, eu vejo que a sociedade também não pode só ficar no papel de cobrança, de pressão, ele tem que tomar alguns tipos de atitudes. Por exemplo, nós temos os produtos que são oriundos aqui da nossa região, né? Então, consumir aqueles produtos que são, que têm um selo de maneira sustentável, que têm origem comprovada. Você não vai, por exemplo, comprar uma carne que vem de uma fazenda que desmatou de forma ilegal. Então, a sociedade tem esse tipo de controle, ela pode tomar esse tipo de atitude e já inimiga, já está prejudicando o cara lá na ponta que está realizando desmatamento ilegal. Em relação à denúncia, como é que ela pode denunciar? A quem ela deve se dirigir? Por exemplo, tem um pequeno produtor, tem um morador de uma determinada região ou área daqui do estado do Pará ou de outros estados, que nota alguma irregularidade. O que é que ela deve fazer? Como é que ela deve proceder? Ela tem que procurar a Secretaria Municipal. Tem que ir lá e relatar o que ela estava observando. Olha, eu percebi que ali está, o desmatamento vem ocorrendo de forma mais frequente, de forma mais intensa. ocorreu uma queimada, queimada geralmente chama mais a atenção. Porque o desmatamento, eles têm os artifícios para tentar inibir a visualização desse desmatamento. Então, por exemplo, tem uma floresta, ele desmata atrás dessa floresta. Então, quem estava passando numa estrada não consegue visualizar o que está ocorrendo ali atrás daquele campo, daquelas árvores. A gente vê muitas vezes do Ibama a prender caminhões e caminhões com madeira, assim, que vem de regiões assim, que estão sendo desmatadas, né? Sem nenhuma documentação, sem nada. É, e ele tem até dificuldade. Tanta madeira desse tipo, que é apreendida, que ele não tem uma destinação adequada. Muita gente escuta aí na mídia, vê na televisão, que essa madeira perde, né? A propriedade dela não consegue mais comercializar porque ela estraga lá no pátio, não consegue dar uma destinação final. Dar uma destinação certa. Até isso é negativo, né? É, os órgãos de fiscalização não estão aparelhados de forma adequada, né? A gente percebe que tem um esforço muito grande, principalmente do Ibama. Aqui no Pará, ele tem atuado de forma bastante intensa. Mesmo nesse período de chuva que eu mencionei para você, que o sistema não consegue monitorar, mas eles estão em campo verificando esses tipos de denúncia, desses relatos do desmatamento e vão lá tentar coibir, né? Mas mesmo assim, a logística para se movimentar, para se deslocar na região é muito complicada. É, ainda é complicada. A questão da tecnologia, Antônio. A gente tem visto que todo esse trabalho, querendo ou não, cada vez mais usa esses recursos técnicos, né? Como é que você vê o papel no combate do desmatamento da tecnologia? Como é que ela tem sido aproveitada e quais são os passos que ela deve dar? É, os sistemas de monitoramento, eles vêm se aprimorando ao longo dos anos, né? Falando um pouquinho do SAD, nós estamos com um projeto de utilizar imagens de melhor resolução, além dessas imagens de multis que eu mencionei, que tem o tamanho de 250 por 250, tamanho do pixel. Utilizar imagens de LAN de SAT também, que tem 30 metros de resolução espacial, que a gente consegue detectar os desmatamentos menores, que é o padrão que vem ocorrendo na região. Então, a gente tem pegado uma fração desse desmatamento para aumentar essa fração de detecção. Temos também que pensar em utilizar imagens de radar. Nós já estamos realizando já estudos, fazendo alguns projetos pilotos para utilizar imagens de radar. Mas de radar, ela consegue detectar através das nuvens. Então, mesmo um terreno que esteja em chuva muito intensa, tem um exemplo bem didático, que é o estado do Amapá. A gente não consegue fazer detecção. Nos últimos cinco anos, a gente conseguiu detectar um alerta de desmatamento. Ah, é? Porque fica o tempo todo coberto por nuvens. Quanto mais próximo da linha do Equador, a incidência de nuvens é muito maior. É mais difícil. Então, o radar já serviria para corrigir essa limitação do sistema. Então, o governo também tem projetos de utilizar imagens de radar. Vai aprimorar. A informação de desmatamento já existe. Ela é bem consolidada. Então, não é só também a falta de informação de desmatamento. Isso aí é um problema praticamente superado. Superado, né? É na outra ponta agora que a gente tem que ter mais um gasto de energia para tentar solucionar esse problema. Isso é importante. Vamos falar um pouco do Imazon, do trabalho que o Imazon faz. Como é que ele tem atuado aqui? Quais são as principais atuações do Imazon? E que medidas que vocês, como estudiosos também vendo a situação, que medidas vocês acham que seriam cabíveis para diminuir o desmatamento? Bom, o Imazon tem o objetivo dele, a missão dele é gerar informações através de dados científicos, de trabalhos científicos, para a Amazônia Legal. Sim. Então, ele sempre se pauta no argumento científico para gerar as informações que vão ser subsídios para a tomada de decisão de políticas públicas. Então, o Imazon, o papel dele é esse, de gerar informação e promover o debate. É importante tentar conscientizar a população, a sociedade civil, do que está ocorrendo na região e pressionar os tomadores de decisão, os políticos, governantes, para que eles tentem amenizar, pelo menos amenizar, o problema do desmatamento na região. Sim. O propósito é chegar ao desmatamento zero. E que medidas vocês acham também, porque com a experiência, com o estudo, que medidas vocês acham que seriam as medidas prioritárias que o governo, em nível federal, em nível municipal, mas também a sociedade organizada como um todo, deveria tomar em relação ao desmatamento? Não, a gente vai retornar para Paragominas. É o que deu certo, é o que gerou resultados, é o que está consolidado. Então, o obstáculo seria replicar o que foi feito lá, o pacto que foi realizado lá, para as outras localidades, para os outros municípios. Claro que vai ter situações diferentes, que o município não é igual ao outro, então vai ter que adequar o que ocorreu lá para as outras regiões. Mas o caminho acho que é esse. Ele não vem de cima para baixo, não é o governo federal, estadual, tem que começar da sociedade. É o local ali, a escala tem que ser local, para poder conseguir a escala que a gente quer de redução para todo o Estado. Então, tem que começar do município, para a sociedade. Talvez nem todos saibam essa questão do projeto Municípios Verdes. Eu queria que você dissesse um pouquinho, e dissesse por que Paragominas se destacou nesse sentido. Sim, bom, Paragominas, como eu mencionei para você, ele entrou em 2008 na lista dos mais desmatados. Em 2010, ele conseguiu sair por conta desse pacto. É um termo de... É, não é uma coisa oficial, ele não está, não é lei, não são leis que estão criadas. Não, é com o que tem, ali no município, tem as mesmas leis, os mesmos órgãos de fiscalização, não entrou nenhuma entidade, entrou as entidades parceiras para auxiliar no processo de conscientização da sociedade para a necessidade de se realizar o pacto. Então, o projeto Municípios Verdes do Governo Estadual, ele tentou expandir, justamente fazer isso que eu mencionei para você, de tentar dar maior escala, né? Então, replicar o que foi feito lá no município de Paragominas para os outros municípios. Então, basicamente, o trabalho é de conscientização. Aí, claro que os secretários municipais, os prefeitos, têm assinado um termo se comprometendo a atingir as metas que são estabelecidas no acordo, nos pactos locais. Sendo que, já tem agora um novo agravante para quem não conseguir atingir essas metas. Por exemplo, um prefeito de algum município que não cumpriu com as metas que foram estabelecidas, ele pode ficar inelegível. Então, pode ir para a ficha suja. E isso é uma forma de pressionar... De pressionar, claro. ...para que eles possam atingir os objetivos que foram estabelecidos. Agora, só o município de Paragominas que conseguiu essa proeza, outros municípios também? Não, outros municípios saíram. Eu não tenho de cabeça aqui, mas acho que três municípios. Todo ano, o Ministério do Meio Ambiente faz uma atualização. Certo. E mostra aqui o que houve de... É, quem entrou e quem saiu. O Brasil Novo, por exemplo, acho que saiu também. Tailândia, eu não recordo se isso, mas acho que em Tailândia também... Na Tailândia também teve um caso de operação do Ibama, né? Que fecharam as terrarias lá. Foi um caso bem extremo mesmo. Era muita madeireira, né? Ilegal. É, não resolveu, mas pelo menos foi o estopim ali para uma mudança da mentalidade que estava ocorrendo dentro do município. Isso é importante, essa mudança de mentalidade, né? Para criar, quer dizer, saber da importância da Amazônia para o desenvolvimento do país, mas também como realidade que você não pode desmatar porque isso influencia de um modo negativo toda, vamos dizer, toda a sociedade, todo o ambiente que está ali, circundante, mas também como um todo a toda a sociedade, né? Isso com certeza. A informação é primordial para esse tipo de trajetória que a gente está querendo atingir. Então a Amazônia está em 60% do território, então é 12% da população, e esses 12%, esses 12%, 80% da população que vive aqui se concentra nas grandes cidades. Nas grandes cidades, né? Então a gente tem todos os problemas que as grandes cidades têm, a gente tem que ter esse sentimento de indignação, de realmente tentar querer mudar. Então o desmatamento é uma coisa tão ultrapassada, quando a gente tem acesso a esse tipo de informação, a gente percebe que é uma coisa tão desnecessária. Tem os casos, por exemplo, a gente falou ainda há pouco de produtividade, melhoria de eficiência, todos os locais onde ocorreu a restrição do território, se teve um ganho de produção de eficiência. Um caso, por exemplo, é lá do Oriente Médio, que eles não têm acesso à água. Então eles conseguiram desenvolver métodos para dessalinizar o oceano. Então eles conseguiram, eles correram atrás por causa da restrição que eles tinham no território deles. É a mesma coisa aqui com o desmatamento. Vamos restringir o desmatamento. A gente já tem a área aqui necessária para o aumento da produção de vocês. Então vamos melhorar a eficiência com o que já tem hoje. Com o que tem, né? Isso cria responsabilidade geral para cada pessoa e depois para toda a população, né? Com certeza. Estamos chegando ao final do programa, eu acho que foi muito interessante, porque nós falamos de tema muito importante para a vida da sociedade e aqui na Amazônia mesmo. E deixo uma palavra final que você queira se dirigir ou talvez querer colocar algum ponto importante que a gente não tratou nesse bate-papo. Eu queria agradecer o convite. O Imazon está sempre disponível para esclarecer as divergências, dúvidas que tem nesse debate que envolve o desmatamento. Não, o recado que eu deixo é a pessoa, a sociedade, buscar as informações que estão disponíveis, né? A gente está num cenário de mudanças climáticas, né? Que a Amazônia está muito visada e também é um cenário de muitas incertezas. Então tudo que a gente tinha de estudo anteriores, a clima, por exemplo, na região, questão de chuvas, imundações, a gente não sabe o que vai ocorrer daqui para frente. Então é importante conservar a floresta. A gente tem uma biodiversidade muito grande na região. Então a sociedade tem um papel fundamental. Claro que é importante debater, pressionar governo, mas cada cidadão tem um papel fundamental nessa conservação. As escolas, as universidades, todos precisam trabalhar para que crie uma mentalidade nova, né? Existe essa mudança de... Antônio, muito obrigado pela boa continuação do trabalho, né? E a você que nos acompanhou, obrigado pela audiência, pela preferência. E a gente se encontra no próximo programa. Até lá, um grande abraço. Até lá. Até lá, um grande abraço. 가장 grande abraço. Amém.